Meus queridos, olha o que eu vou preparar para vocês, licor de chocolate, maravilhoso. Antes de servir, vocês dão assim uma balançada. Olha que maravilha, fica assim bem cremoso. Façam aí que vocês vão fazer o maior sucesso. Vão aí curtindo, compartilhando, por favor. Estou ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar. E você que é novo por aqui, por favor, se inscreva. Então vamos aprender a fazer esse licor que fica assim maravilhoso. Vamos preparar o nosso licor de chocolate. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser amargo também. Vou adicionar aqui uma xícara de açúcar. Eu vou deixar tudo aí na descrição, as medidas certinhas. Essa minha xícara aqui é 240 ml. Eu tenho aqui 350 ml de água quente. Vou adicionar aqui. Agora eu vou acender o fogo e mexer aqui até ferver. Começou a ferver. Eu vou deixar ele ferver aqui por mais dois minutos. Mexendo de vez em quando, senão pode transbordar. Já se passaram os dois minutos. Agora eu vou apagar o fogo e deixar esfriar em temperatura ambiente. Vamos continuar aqui a preparação do nosso licor. Eu vou adicionar aqui 350 ml de rum. Pode ser vódiga, cachaça, a bebida da preferência de vocês. Eu gosto de rum que dá um sabor especial, né? E quem também quiser adicionar cachaça e essência de rum, fica com o mesmo sabor desse também. Uma xícara de chocolate em pó. Esse meu é 50%. Pode ser também achocolatado. Mas se for achocolatado, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Mas não tem problema não. Não altera o sabor. E uma caixinha de leite condensado. Caixinha ou latinha de leite condensado, né? Vou deixar tudo aí embaixo na descrição, tá? E aquele chocolate que eu fervi agora há pouco, que já esfriou. E agora eu vou bater isso aqui por uns dois minutos, aproximadamente. Pronto. Está bem batido. Agora é só colocarmos numa garrafa. Olha, eu tenho essa garrafa aqui, que é própria para pôr licor. Mas quem não tiver uma garrafa dessa, gente, pode separar aí uma garrafa assim, ó. Essa aqui é de gin. De preferência branca, né? Para aparecer bem a cor do licor. Eu vou adicionar aqui. Essa minha garrafa tem 900 ml. Então, vou colocar todo o meu licor aqui. 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 Gente, fica assim saboroso esse licor. E bem cremoso. Ó, sobrou um pouquinho. Dá então 1 litro de licor. Agora vou colocar um pouquinho aqui, para experimentarmos. Olha, gente. Fica assim, muito cremoso. Leve, saboroso. Apreciei com moderação. Obrigada por terem chegado até aqui comigo. Obrigada por terem curtido, compartilhado, se inscrito, ativado o sininho. Um grande beijo. Fique com Deus. Tim, tim. Feliz Natal. Fique com moderação. Fique com moderação. Fique com moderação. Vamos lá.